Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Uma noite estranha, gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam em o seu jardim, sou eu Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Uma noite estranha, gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam em o seu jardim, sou eu Borboletas sempre voltam em o seu jardim, sou eu